O que é a fase de ação? Estou usando o card Boomerang do Riad, pagando o custo de especial dele, que é 3, descrito aqui no card. O Riad tem uma reserva de 6, já tinha gastado 2, foi para 1. E ele está atacando qualquer adversário com a sua força mais 2. Qualquer adversário significa que não é só a mina. Por exemplo, ele ataca o Vorme. A saúde do Vorme é 9. Menos 5, que é 3 mais 2, vai atacar 4. Em seguida, os personagens do outro jogador atacam. Por exemplo, eu vou atacar com o Vorme, usando o card ofensiva, em que com seus pontos de força, o personagem ataca a saúde do adversário. Então, ele ataca o Koffe. A força do Vorme é 5. Então, reduziria a saúde do Koffe para 3, que é a saúde dele é 8. Porém, eu posso utilizar, por exemplo, um card de bloqueio. Que o valor da resistência do personagem suprime toda a parte do ataque adversário. A resistência do Koffe é 3. Então, o ataque que era 5 caiu para 2. E caiu, então, a força do ataque na saúde, ficando com 6 pontos de vida ainda o personagem Koffe. Os personagens vão se reverendo na fase de ação, até todos poderem ter realizado uma ação. Em seguida, eu vou falar da última fase desse novo. Eu vou falar da última fase desse novo.